O Paixão Mas ela é mó bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sorrir Com beijinho nada quebrada, sorrindo por nada A melhor parte a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada, às vezes tarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada, Nordeste tá foda Chama na versão que tá só começando